O que é isso? What up, what up, what up, Peak Performance English Academy! How are you guys? O que é isso que eu posto, guys, pra mostrar que tudo é possível, apesar de eu ser um palito, tipo, as pessoas falavam, Bruno, você nunca vai ter resultado, sua genética é assim, nananã, nananã, que acham que tem língua presa, que não conseguem falar the, é possível sim, guys, com treino, a gente consegue conquistar qualquer coisa que a gente quer, ok? Não deixe a sua mente te limitar. Com isso dito, guys, vamos lá, vamos pra sacada de inglês de hoje, vamos treinar um pouco o nosso inglês. Guys, você conhece a palavra fighter? Você sabe o que é? Conhece, né? Fighter quer dizer lutador, guys. Mas olha, qual que é a sacada? É quando tem esse er no final, quando tem esse er. Então, qual que é a importância desse er, guys? Eu vou passar aqui pra vocês uma sacada que vocês vão aprender várias palavras de uma vez só. Então, focus. Guys, esse er é o autor do fato ou do verbo. Por exemplo, to fight é lutar. Então, fighter é lutador. Só mais um exemplo, guys. To sing é cantar. Então, singer é cantor ou cantora, porque no inglês não tem sexo. Alguns exemplos pra vocês associarem bem, guys. Olha só. Player. Painter. Thinker. Dreamer. Entenderam a teoria, guys? Então, o que tá em verde é o verbo. Mas o er vai ser o autor do fato. Sacaram? E aí, guys? Simples, né? Não, tô zoando. Tem uma pegadinha, guys. Tem outras palavras que tem esse er no final. Tipo, stronger. Você sabe o que é stronger? Stronger, guys. Quer dizer mais forte. Então, esse er também pode intensificar um adjetivo. Tipo, ó. Mais rápido. Então, guys. A sacada pra você diferenciar é ver se você tá falando de um verbo ou de um adjetivo. De uma qualidade, ok? Mas fiquem ligados aí no snap e no face, porque eu vou mais a fundo nessas sacadas do adjetivo mais o er amanhã. Você sabe a diferença de stronger e strongest? Enquanto isso, guys, don't waste your time. Não desperdice seu tempo. Acesse as sacadas lá no face e vai treinando o seu inglês. Série por série, vídeo por vídeo. A gente vai ficando mais forte. Essas sacadas estiverem te ajudando de alguma forma, guys. Entra lá no face. Comenta. Compartilha. Compartilha.